Essa participação no Flow nas redes sociais tem um impacto que pode ser equiparado ao do debate e pode ser fundamental nessa campanha. Então a grande missão do dia hoje, de todos nós, é mobilizar muito para essa entrevista do Flow. A gente tem que explodir a audiência e você vai assistir o presidente Lula, ele tem muita coisa para falar, vão ter grandes revelações. Essa entrevista no Flow hoje pode ser um marco nas eleições. Lula, Lula, Lula